Esses documentos de carros são falsificados. As chaves pertencem a veículos adulterados e roubados. Tudo foi apreendido na manhã de hoje nos municípios de Piuma, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha. A apreensão faz parte da Operação Clava, que aponta novos envolvidos no esquema de adulteração e venda de veículos roubados. Essa quadrilha trabalha com vários tipos de fraude. São carros obtidos pelo golpe da locadora, pokémons e aqueles que são furtados e acabam recebendo uma placa clonada. Os criminosos, eles locam utilizando documentos falsos, veículos em outro estado, trazem para o nosso com mais documentos falsos, acabam vendendo para terceiros e às vezes até transferindo dentro do Detran esses veículos. Assad Said, de 51 anos, Carlessandro Benevides, de 30, Renan de Oliveira, de 24 anos e Daniel de Almeida, de 37, foram detidos hoje pela polícia. Eles fazem parte da quadrilha que aluga veículos em outros estados para depois serem revendidos a preço de mercado. As investigações apontam que a maioria desses carros vem de Minas Gerais. Segundo a polícia, um dos líderes da quadrilha era David Azevedo Chagas, de 35 anos. Ele vivia uma vida de luxo e ostentação. Ele está foragido, ele é a pessoa que consegue trazer esses veículos, em sua maioria pokémons e alguns adulterados, do estado de Minas Gerais. A polícia descobriu uma novidade na ação da quadrilha. Os criminosos estavam instalando rastreadores nos veículos e mantendo chaves reservas. Isso para que, posteriormente, a própria quadrilha localizasse e roubasse os veículos. Eles mantêm chave reserva, colocam rastreadores nos veículos e acabam furtando os veículos das pessoas que eles mesmos venderam. e acabam furtando os veículos.